Na hora de votar, não é preciso pedir ao eleitor nenhuma garantia. Sua vontade e sua capacidade de escolher bem são sempre presumidas. Poderá o povo errar? Não vivemos no século das luzes? Ah! O povo deverá permanecer sob tutela para sempre? Não conquistou seus direitos com muito esforço e sacrifício? Já não deu provas suficientes de inteligência e de sabedoria? Não atingiu a maturidade? Não está em condição de julgar por si próprio? Não conhece seus próprios interesses? Há algum homem ou alguma classe que ouse reivindicar o direito de se colocar acima do povo, de decidir e agir por ele? Não, não, o povo quer ser livre e o será. Quer controlar seus próprios negócios e os controlará. Mas quando o legislador é finalmente eleito, ah! Aí o discurso muda. O povo retorna à passividade, à inércia e à inconsciência. O legislador toma posse da onipotência. É a hora de ele iniciar, dirigir, impulsionar e organizar. A humanidade deve submeter-se, a hora do despotismo soou. E observemos que isso é fatal? O povo, que durante a eleição era tão sábio, tão moral, tão perfeito, não tem mais nenhuma espécie de inclinação ou, se tem, ela o levará à degradação.